Pra você que já cansou de se dedicar por uma pessoa que não te valorizou, se liga, depois de conversar com mais de 100 especialistas em relacionamento, nós do Papo Mil Graus desenvolvemos um e-book pra te ajudar a identificar a pessoa certa pra você. E vai por mim que existe um padrão, viu? Primeiro link da descrição. E tá do seu lado, viu? Ingrid, é só falar de alguns homens dizerem que as mulheres são tudo interesseiras, não sei o quê. Você acredita que isso seja coisa de homem frustrado? Total. Total. As mulheres interesseiras. Mas todo mundo tem interesse em algo. Eu também não sei porque é tão pejorativa essa palavra. É o que eu falo, bem assim, interesse pelo quê? Pelo dinheiro? Interesse pelo quê? Muitas vezes essas meninas, elas aprendem dentro de casa, bem assim, vai, você tem que casar com um cara rico. Aí beleza, casa com um cara rico. Muitas vezes na hora de assinar os papéis, o cara tira tudo do nome delas. Ela só tem direito pra viver ali, enquanto ele sai, ele curte com ela, leva pra balada, leva pra viagem. Mas no final, o cara morreu, tu não tem direito a porra nenhuma. Eu falo que é uma vida humilhante, né? É uma humilhação, mas, voltando, nós somos donos da próxima geração. As minhas filhas não serão doutrinadas dessa forma, né? Mas elas serão doutrinadas a serem, como que é? Eu não falo em interesseira, eu falo em ser sábia. Eu não vou instruir elas a casarem com caras babacas. Elas vão ter que ter interesse em casar com caras que querem crescer. Elas vão ter que ter interesse em casar com caras que pensam na família. Elas vão ter que ter interesse em casar com homens que pensam no melhor pra elas. Isso é sem interesseira? Se isso for sem interesseira, minhas filhas serão. Nossa, é tão... Viado, o bebezinho hoje não tá pra mim esse programa, velho. Tô deixando só a paenga de mesmo, que a aula tá vindo daquele lado, viu? Só ouvir e observar, porque esse negócio do interesseiro, eu sempre... Desde moleque, eu lembro, eu pequeno pensando isso. As pessoas são interesseiras. Mas lógico, as pessoas sempre vão ter interesse em algo, tá ligado? Mas é óbvio, porque eu entendo o que essa palavra se tornou na linguagem popular. Interesseira é a pessoa que só quer saber do dinheiro do cara. É igual quando os caras... Como é que fala, bebezinho? Os caras ficam frustrados falando que as mulheres são todas interesseiras. E as mulheres ficam frustradas falando que os caras só querem... Sexo. Sexo e vai me largar. Porque foi a experiência que elas tiveram, né? Não, tem caras que não querem só isso, que não querem só mulher pra um sexo e nada mais. Só que aí já popularizam. Aí é o problema. Encontra o cara na primeira noite. Pô, já dá logo pro cara de cara. Ah, tem algum problema? Não, não tem problema. Mas eu vou te falar. O cara sai na noitada em busca de sexo. A mulher sai na noitada em busca de um cara pra casar. Involuntariamente. Você entrega pro cara de cara o sexo, ele não vai casar com você na primeira noite. Você vai receber o que você quer na primeira noite? Não. Agora, por que ele tem que receber o que ele quer na primeira noite? Se você já chegou no ponto de ter preguiça de conhecer novas pessoas, eu vou até deixar um cupom de desconto pra você garantir o e-book A Pessoa Certa e parar de perder tempo à toa com quem não quer nada com nada com você. Link do e-book e cupom de desconto na descrição. Depois você me agradece, viu? Eu vou te dar um cupom de desconto na descrição. Eu vou te dar um cupom de desconto na descrição. Eu vou te dar um cupom de desconto na descrição. Eu vou te dar um cupom de desconto na descrição. Eu vou te dar um cupom de desconto na descrição. Obrigado.